Alguma vez você já ouviu falar do programa secreto de interrogatório de alienígenas conduzido pelos militares norte-americanos? A investigação de duas décadas de John Stewart nos leva a um suposto interrogatório de um alienígena do tipo Grey filmado em uma fita VHS nos anos 90. Eu vou te contar todos os detalhes e também te mostrar todos os documentos. Porque eu sou essa pessoa que escancara a verdade na cara da sociedade. Gosto de você ou não. Espere aí um minuto. Os Estados Unidos conduziram um programa secreto de interrogatório de alienígenas? Como assim? Eu sou a Carol Capel, a sua alienígena favorita que não foi interrogada pelos Estados Unidos ainda. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Este canal aqui ganhou um irmãozinho, que é o meu canal de shorts. Você já tá seguindo lá? Gente, neste novo canal eu posto vídeos curtinhos, de mistérios rápidos, que saem no dia. Saiu no dia, eu pego, gravo e coloco lá. Então, para você seguir o canal novo, é só você se inscrever. Tá aqui em cima nos cards o link aqui embaixo na descrição e também vai ficar aparecendo nas telas finais deste vídeo. É só clicar e se inscrever, é de graça, e você já vai conseguir ficar sabendo de todos os mistérios bizarros que rolam no planeta Terra. Porque esses vídeos grandes que eu gravo aqui, eles dão trabalho, gente. Tem a pauta, tem a gravação, tem a edição. Então, até sair, às vezes o mistério já ficou velho. Então, sigam lá o canalzinho novo. Essa semana aqui está bombando de vídeos bizarros, então você não pode perder absolutamente nada. Se o YouTube não está te entregando os vídeos novos que eu estou postando aqui no canal, é simples, é fácil. É só você passar aqui no canal pelo menos uma vez por semana. Eu posto vídeos novos sempre, nas segundas, quartas e sextas. Aí você faz a tua maratona de fim de semana, comendo um salgadinho, uma pipoca ou uma panqueca fitness. Você escolhe. E quem me marcar que está assistindo e postar lá no Instagram, eu reposto também. É a sua oportunidade de ficar famoso nesse mundão da internet. Alguma vez você já ouviu falar do programa secreto de interrogatório de alienígenas conduzido pelos militares norte-americanos? Pois é, gente, o negócio é muito bizarro, cheio de documentos secretos. A CIA, sabe, a Central de Inteligência Americana, também esteve envolvida. E tudo leva a crer que os Estados Unidos realmente interrogaram alienígenas. Mas pera, eu vou te contar todos os detalhes e também te mostrar todos os documentos. Porque eu sou essa pessoa que escancara a verdade na cara da sociedade. Gosto de você ou não? Esses documentos falam, inclusive, que os Estados Unidos mantiveram esses bichos em cativeiro e pior. Eles fizeram coisinhas com esses seres. Mas pera aí, não é isso que você está pensando não, tá? São coisas que começam com tor e terminam com tura. E essa história toda que eu estou te contando foi investigada por John Stewart. Ele foi o cara responsável por expor toda essa merda, por pegar a merda e jogar no ventilador. Mas afinal de contas, que papo é esse? Que investigação é essa, hein, tio John? Conta pra gente. Bom, a ideia de que os Estados Unidos estão envolvidos em um programa secreto com extraterrestres não é nova. Nós mesmo aqui nesse canal já falamos, em diversos vídeos diferentes, os muitos casos estranhos e misteriosos envolvendo essa mesma temática. No entanto, John Stewart, um ex-lutador profissional que se tornou jornalista investigativo, afirma ter descoberto evidências convincentes de um programa de interrogatório de seres extraterrestres lá nos Estados Unidos da América. E aí você vai pensar assim, nossa, mas que nada a ver, o cara é ex-lutador e daí começou a investigar. E daí ele veio a público falar um negócio que ele está investigando há o quê? Um mês? Dois meses? Duas semanas? Não. A investigação desse homem durou 20 anos. E nesses 20 anos ele descobriu coisas bem bizarras. A investigação de duas décadas de John Stewart nos leva a um suposto interrogatório de um alienígena do tipo Grey, filmado em uma fita VHS nos anos 90. Em 1997, Stewart encontrou um documentário que mostrava uma filmagem de um interrogatório de um alienígena. As imagens apresentavam um alienígena do tipo Grey, muito estranho, e com dificuldades respiratórias. Ele olhou aquilo tudo e achou aquilo tudo muito estranho. Por quê? Porque a filmagem parecia ser muito real e não parecia ser nenhuma montagem. Não parecia ser nenhum filme feito por Hollywood. Parecia ser, de fato, uma criatura extraterrestre. E foi então que ele ficou com uma pulgona atrás da orelha. E aí ele procurou especialistas em vídeo e animação que, pasmem, não conseguiram identificar sinais de falsificação. Então esse vídeo que você viu rolando por aí é um vídeo real. Não é um vídeo feito. Não foi falsificado. Não foi feito por inteligências artificiais. O vídeo é realmente da década de 90 e não foi falsificado. Ele foi filmado por uma câmera real. Ou seja, por incrível que pareça, tudo leva a crer que esse vídeo não foi fabricado. E foi então que ele começou a se aprofundar nessa investigação, consultando médicos e militares que estavam supostamente envolvidos no interrogatório. E suas entrevistas revelaram detalhes de atividades clandestinas ligadas a instalações da S4 na Área 51. Um insider, um cara lá de dentro, conhecido como Victor. Apenas Victor, porque essas pessoas nunca querem revelar o nome verdadeiro delas. E o motivo, gente, é meio óbvio, né? É aquela expressão maravilhosa. Quem tem cu tem medo. Esse tal de Victor aí trabalhava como biólogo para a Agência de Inteligência de Defesa. E ele revelou ser responsável pela manutenção de seis seres alienígenas falecidos. Oi? Quantos? Seis seres alienígenas falecidos. E essa história só piora, tá? Na medida que os minutos do vídeo vão passando, você vai falando Meu Jesusinho! Onde que nós vamos chegar nessa história? Esse tal de Victor aí, ele desempenhou um papel fundamental na investigação do John Stewart. Ele alegou que ele gerenciava o programa de interrogatório e retenção de alienígenas no S2 Alpha, que é uma instalação que fica ao sul da Área 51. Segundo o Victor, ele cuidava de seis alienígenas armazenados em tubos de vidro e também ensinava os cientistas sobre esses seres. Então, tipo, ele pesquisava as criaturas ali, aprendia o que ele podia com essas criaturas e ele ensinava outros cientistas aquilo que ele tinha aprendido sobre essas criaturas. A filmagem que desencadeou toda essa investigação do John Stewart mostrava um alienígena sendo interrogado por seres humanos de uma maneira telepática. E essa filmagem aí é bem esquisita, tá, gente? É uma filmagem bem bizarrinha, uma filmagem que dá ali um certo desconforto, porque dá pra perceber que seja lá o que for essa criatura aí, se é uma criatura feita, algum boneco feito, que o boneco tava com dificuldades de respiração. Então, assim, eu não sei, tá? Mas eu visito parques de diversões há muito tempo e a gente sabe que em parques de diversões tem aqueles personagens animatrônicos, né? E os animatrônicos, até mais ou menos 2015, eles eram bem toscos, gente, bem difíceis de serem produzidos, bem difíceis de imitarem movimentos naturais. E esse ser aí das filmagens, ele tem movimentos, inclusive movimentos de respiração, que são muito naturais, que são estranhos, no mínimo estranhos. Então, eu, sinceramente, não sei como eles fizeram esse vídeo aí, porque eu, e agora eu estou falando do que eu acredito, baseado nessa história, eu não acredito que essa filmagem seja real. Em todo caso, o alienígena do vídeo é descrito como sendo um ser que tinha um material híbrido, híbrido de material orgânico com sintético. Ele tinha olhos redondos, pele bronzeada, e diferentemente dos típicos greys, que já são bem conhecidos aqui no canal, ele tinha movimentos estranhos e até mecânicos, que diminuem um pouco a credibilidade do vídeo. O bicho parece uma espécie de máquina, mas ao mesmo tempo dá pra perceber que o material da pele dele é orgânico. Por isso que eu falei pra vocês, esse animatrônico tá muito esquisito. Durante a sua investigação, John Stewart encontrou várias teorias sobre a origem e sobre a natureza desses seres. Algumas teorias sugerem que eles são viajantes interdimensionais, capazes de dobrar o espaço-tempo. Outras teorias afirmam que são seres, entidades sintéticas, criadas por outras raças extraterrestres, para explorar a Terra. Só que mesmo depois de ler toda a pesquisa e a conclusão de John Stewart, eu não consegui chegar a uma conclusão se ele descobriu realmente o que esses seres eram, porque mesmo depois de ler tudo, inclusive a conclusão, eu concluí que ele não concluiu nada. Ainda de acordo com John Stewart, ele não pôde ir além nessa investigação. Porque todas as informações que ele precisava pesquisar são rodeadas de muito sigilo. E existe, por incrível que pareça, muita gente de olho nessa investigação dele, e muita gente de olho nas conclusões dessa investigação dele. É exatamente por isso que ele não conseguiu concluir nada. Porque dependendo da conclusão que ele tomasse, né, da conclusão que ele tivesse ali sobre esse caso, ele poderia, ó... Então, é por esse motivo que eu acho que ele não concluiu nada. Eu espero. Porque se foi um problema, tipo assim, John Stewart não sabe escrever, aí o negócio vai ficando cada vez pior, né? Segundo ele, os benefícios potenciais de entender, de ter essa tecnologia alienígena, vão muito além de benefícios militares. Ele tá falando de inovações, como, por exemplo, a energia em ponto zero, e tratamentos médicos avançados que poderão revolucionar vários setores da energia aos cuidados de saúde. No entanto, o medo de perder o controle sobre essas tecnologias, e a perturbação social que elas podem causar, provavelmente contribuiu para o sigilo contínuo. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que os Estados Unidos descobriu muitas coisas ao interrogar esses alienígenas, se essa história for verdade. E ao descobrir essas coisas, eles também descobriram tecnologias absurdas, como, por exemplo, a patente de determinadas aeronaves, que só são fabricadas nos Estados Unidos e só são usadas pelos militares americanos. Por quê? Porque se alguma outra nação resolver usar e tentar fazer ali uma engenharia reversa, capaz de descobrir a tecnologia dessa aeronave, e aí o negócio pode ficar pequeno para os Estados Unidos. Então, eles não só não deixam outras nações usar, como eles também não vendem essas aeronaves para outras nações. E eles não divulgam as patentes, e não divulgam também como que isso foi construído, e não divulgam de onde veio o conhecimento. Enfim, em todo caso, segundo essa pesquisa do John Stewart, essas tecnologias, elas são muito disruptivas para os humanos. Os humanos não estão preparados para entender o que os militares entenderam depois de conversar com esses tais seres alienígenas aí, por telepatia, claro. Mesmo assim, gente, mesmo essa história sendo muito estranha, mesmo esse vídeo sendo estranho, mesmo esse bicho do vídeo parecendo um boneco, e mesmo com todas essas alegações que eu coloquei aqui para vocês nesse vídeo, com todas essas teorias, a história de John Stewart é estranha. E por que é estranha? Porque eu assisti uma entrevista dele para fazer esse vídeo, e eu não vou poder passar essa entrevista aqui para vocês, porque a entrevista tem direitos autorais. Mas ele está muito convicto de que essas informações que ele passou são reais. Então existe ali uma convicção muito grande dentro dele, que para mim é estranha. Sabe assim? Como e por que ele está tão convicto de que essas informações são reais? E, além do mais, nós não podemos ignorar o fato de que esse vídeo filmado lá na década de 90, mais precisamente em 1997, foi tido como real. Agora, como esse vídeo foi feito, se foi usado um animatrônico, se foi usado um animal, se foi usado um alienígena de verdade, óbvio, nós não sabemos. Só o que nós podemos, então, é especular sobre a realidade. E a realidade, gente, ela é muito subjetiva, tá? Ela depende do teu modelo de mundo, e principalmente das tuas crenças. Então, eu não estou aqui para impor nenhuma verdade a você. Pelo contrário, eu mesmo afirmei nesse vídeo que eu, de acordo com o meu modelo de mundo, de acordo com as minhas crenças, não acredito que esse vídeo seja real. Mas, esse vídeo é o que foi divulgado. A gente não sabe se tem outros vídeos rolando aí por trás, e a gente não sabe exatamente qual vídeo o John Stewart investigou. Mas que a história é um tanto quanto estranha, ela é. Principalmente se a gente fizer um paralelo com o avanço da tecnologia humana. A tecnologia humana está avançando em progressão geométrica. E se você olhar para o passado, e não precisa ser muito longe de agora não, tá? Se você olhar para cinco anos no passado, você vai ver a diferença de tecnologia na tua vida. A maneira com a qual você se relacionava com a tecnologia há cinco anos atrás, já mudou drasticamente em apenas cinco anos. Eu não sei vocês, mas eu uso o chat GPT todos os dias para qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Eu precisei comprar um cabo para essa minha câmera. Então, ao invés de eu pesquisar se esse cabo existia ou não no Google, como eu fazia, sei lá, há cinco anos atrás, eu perguntei assim para o chat GPT. Chat, a câmera tal da Canon, assim, assim, assado, ela suporta esse tipo de cabo? Ele falou assim, não só suporta, como existe todo um negócio... E me deu, gente, um negócio pronto. E falou assim, olha, existe para vender na sua cidade. Isso, isso, isso... Ou seja, ele facilitou a minha pesquisa, e ele diminuiu o meu tempo de pesquisa de uns 30 minutos para 2 minutos. E em 2 minutos eu peguei o site da Canon, procurei o modelo, entrei e comprei o cabo, e assim, quando? Que há cinco anos atrás nós faríamos a exata mesma coisa. Então, perceba como que a tecnologia evoluiu na tua vida em comparação a 5, 10, 15 anos atrás, para você perceber como que a tecnologia humana está avançando rapidamente. E, óbvio, a gente não pode tirar o mérito dos seres humanos. Os seres humanos têm, sim, mérito nessa evolução da tecnologia. Mas existem algumas coisas, e principalmente quando a gente está falando de poderio militar norte-americano, existem algumas coisas que não condizem com o avanço dessa nossa tecnologia. Existem aeronaves hoje em dia que são absurdamente poderosas, e que nós nem sabemos que elas existem. Eu vou deixando vocês com essa pulguinha atrás da orelha, para vocês pensarem. Será que verdadeiramente os Estados Unidos teve contato com uma civilização mais avançada? Não que necessariamente esse vídeo aí seja real, e essa história toda seja real. Eu estou falando de outra história. Uma história da história. A verdadeira história que inspirou todos esses casos de conspiração. Fica essa pergunta aí. E eu vou deixar vocês, obviamente, com a missão de se inscreverem lá no canal novo. Já está aparecendo aqui, porque essas são as telas finais do vídeo. Está aparecendo aqui em algum lugar. É só você clicar e se inscrever, e vir fazer parte. E eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Bye! Tchau!